Fala galera, estamos chegando agora na gravação de guitarra. Uma coisa muito importante nesse processo é a organização. A guitarra a gente tem geralmente muitas combinações de amplificadores, de pedais, de efeitos, de camadas, de aberturas de acorde. Então se a gente não tiver uma humildade, vou falar isso para vocês, se você não tiver a humildade de se organizar, de anotar no papel e não ir 100% no feeling, você tem grande chance de conseguir um resultado bem mais inteligente, bem mais focado, coisas que não vão te dar trabalho depois para consertar, às vezes um timbre que na hora da gravação parece que está bom, mas depois não funciona. Então é sempre importante você estar sempre se atualizando, sempre pesquisando, testando seu som, se ouvindo, para nesse momento aqui dar tudo certo. É muito diferente agora a performance, de uma performance quando você toca sozinho, tocando um som por diversão, vamos dizer assim. Tem a parte de diversão, obviamente, mas é que a gente sempre toca com mais responsabilidade, pensa muito no que vai fazer, para ter um limite ali, porque o feeling ele pinta, isso é fato. Mas se você já tiver, botar umas rédeas ali, você vai ter uma probabilidade de produzir um material mais legal. Então eu separei para essa música, conforme vocês viram nas guias, eu separei alguns timbres aqui, eu separei um timbre limpo, um timbre quase limpo, deixa eu ver, eu separei um timbre de efeito, um timbre de drive mais forte e outro também entre drive e distorção, um timbre meio lead, que a gente chama de ponta, não é necessariamente um solo, mas vai ser uma linha que ele vai fazer, que vai dar um destaque, vai dar uma energia a mais na música. E por último, no último trecho da música, eu botei um rotor speaker, tá joia? Então vamos lá. Estrópica, um, três, quatro. O rodo de tomou, a tristeza ficou, o paisagem que passou de mar ficou, Parecia impossível, alegria de uma mulher no céu, mas existe um Deus no céu, que cuida de vocês. Você não me dá, mas me dê adeus, você não faz, mas me faz adeus, Maior é a perda de nada E sem procurar de ser hoje É isso a possibilidade De mesmo te fazer É isso a possibilidade É isso a possibilidade É o mal que eu vou me dar É isso a possibilidade Quando vai pensar É isso a possibilidade Vai sensar O meu inimigo será O meu inimigo será O meu inimigo será Você vai Mas porque o meu inimigo O meu inimigo A tristeza ficou Pois a noite que passou Eu te passo bem Parecia impossível Alegria de amanhã crescer Mas existe um Deus no céu Que cuida de você Você não tem o meu Deus 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí